Olá! Quer aprender a fazer esse fantasminha? Quer? Então vem comigo! Eu sou a Rosana Lemitz e você está no canal Atmirati, vem! Pra fazer nosso fantasminha, você vai pegar a massa de biscuit branca e sovar bem. Depois, coloque no meio da mão e vai fazer assim uma bolinha. Depois que ficar redondinho, não precisa ficar bem certinho, não. Não precisa nem tirar essas marcas. Você vai só amassar aqui que o rolinho já vai tirar as marcas. Assim. Também não precisa se preocupar em ter um rolinho. Você pode abrir sua massa com qualquer coisa que seja lisa, como por exemplo uma garrafa. Daí você abre a sua massa, deixa ela mais ou menos uns 2 milímetros de espessura e usa alguma coisa pra cortar. Essa alguma coisa, eu tenho aqui esse cortador. Passar aqui um óleo nele pra ele não grudar. Mas você pode usar uma tampa de cosmético, por exemplo, tá? Cortei, ficou certinho, tá vendo? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pra tirar as rebarbas. Ajeitar em volta pra tirar a rebarba. E também porque eu quero dar um movimento diferente, ó. Puxei um pouquinho. Agora, pra ficar bem certinho, bem redondinho. Você vai pegar alguma coisa fininha que tenha tampa redonda, a parte de cima redonda, assim, tá? Por exemplo, isso aqui é aqueles tubetes de aniversário. A gente coloca aqui e faz isso aqui, ó. Minha massa aqui tá, marcou, sujou aqui. Vou fazer desse outro lado. Faz isso aqui, ele vai virar seu fantasminha. Tá vendo que ele formou aqui a parte redondinha? Só você tirar. E daí você acaba de modelar como você quiser. Você fecha mais ou não. Aí vai do seu gosto. Se quiser um fantasminha mais magrinho, pode fazer com algo mais fininho. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um esmalte, um vidro de esmalte. Você pode fazer mais magrinho assim também. Só é não apertar muito em cima, tá bom? Pronto. Fiz assim, ele ficou menorzinho. Agora eu vou pegar um molhador pra deixar essa parte redondinha de novo. E pronto. Ficou assim meu fantasminha. Agora eu vou deixar ele secar pra depois eu pintar. Vou pegar o restante de massa aqui. Juntei tudo. Vou sovar novamente e vou fazer um menorzinho pra fazer parte ali dessa decoração. Vou fazer um pequeno e um menor e um maiorzinho. Vamos lá. Faz o mesmo processo de sovar a massa. Fazer a bolinha. Abrir. Essa massa. Claro. E como eu quero menor, eu vou colocar um... Vou pegar um cortador menor, né? Vamos lá. Ó, se você não quiser o cortador, você pode deixar assim também, tá? E aí você coloca algo aqui no meio. Porque o seu dedo fura. Então, você tem que colocar algo pra não furar. Pra você fechar aqui. Eu vou cortar porque eu quero um menor. Vou pegar minha massinha. Vou cortar. Vou ajeitar a ponta aqui. Vou dar uma espichada assim na massa. Ok. E agora eu vou pegar algo que faça ficar redondo aqui. Vou usar o meu próprio doleador. Eu põe na mão. Fazer isso aqui, ó. Pra ele fechar. Como ele é menorzinho, né? Se eu fechar aqui, pode ser que ele deforme. Então, faz assim primeiro, ó. Tá? Só juntar. A gente só precisa que aqui fique redondo. Pronto. Pronto. Eu tiro. Depois posso ajeitar com a mão mesmo. Posso cortar se eu quiser. Pronto. Eu não vou cortar. Vou deixar assim. Agora vamos deixar secar um pouco, né? Bom, aqui o meu fantasminha deu uma secadinha. Uma leve secada. Mas você vai esperar secar todinho pra você fazer a pintura, tá? Vou ver aqui qual que é a frente. Que fica melhor pra ser a frente do meu fantasminha. E vou pintar a frente do meu fantasminha. Vamos ver. Eu quero essa aqui. Vou fazer um olhinho. Só encostar o pincel, ó. E faço o círculo do pincel. O cabo do pincel, na verdade, né? Pego o outro e faço a mesma coisa. Só fazer uma bolinha, gente. Nem é uma bolinha. É parecido um ovo, na verdade, né? Não tem problema, assim, um ficar menor, maior que o outro, tá? Não tem problema nenhum. E a boquinha. Você pode fazer uma boquinha sorrindo. Ou você pode fazer uma boquinha como o... Entendeu? Se eu tivesse fazendo um... Aí faz aqui um boquinho pequeno. Deixa eu... Vou pegar aqui a frente do pincel. Porque eu fiz bem aqui na dobra. Você não vai marcar. Ó. Aí, pra fazer o... É uma... Uma... Uma bolinha. Aí você faz ela mais compridinha. Como se estivesse esticando. Vai ficar parecendo que ele tá fazendo... Uhul. Ok? Já fiz aqui no meu... No meu outro fantasminha, que é o pequenininho. Ó. Fiz nos dois. Agora eu vou deixar secar e invernizar. Olha só como ficou o fantasminha. O meu fantasminha. E aí dá pra você colocar em cima de alguma coisa, assim. Apoiar por baixo. Ou... Colocar por cima, assim também. E aí, gostaram? Então, se vocês gostaram, eu espero vocês no próximo vídeo. Tem uma coisinha legal pra vocês lá também. Beijos.